Todo mundo adora uma sopa quentinha, não é? Eu sou a Chef Lola e hoje eu vou te ensinar a fazer uma sopa proteica, cremosa, perfeita para esquentar os dias feitos. Eu vou utilizar o Soup Lift de frango com batata doce, a nossa sopa que contém colágeno, vitaminas e minerais, meia abobrinha, meia cenoura, 70 gramas de brócolis, sal e temperos. Em uma panela com 250 ml de água, eu coloquei o Soup Lift, os vegetais e cozinhei por 10 minutos. Enquanto isso, eu coloquei o brócolis na airfryer por uns 5 minutos, ou até ele ficar tostadinho. Com a sopa pronta, eu bati ela no mixer, servi e finalizei com o brócolis tostadinho. Você precisa experimentar essa sopa, fica uma delícia! Se você está curtindo as nossas receitas, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Agora eu vou experimentar! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti